Você já ouviu falar que é utilizado água de arroz para clarear as manchas de pele? Também para combater o envelhecimento precoce e inclusive amenizar aquela pele oleosa demais? Você já deve ter ouvido falar isso alguma vez na sua vida. Hoje eu vou falar de um produto que contém exatamente esse ingrediente, a água de arroz. Vou falar dos benefícios dele, o que eu achei dele na minha pele. Mais especificamente, o esfoliante líquido água de arroz da Casa Pele Mix. Se você quer saber o que eu achei desse produto, como ele reagiu na minha pele, então continua aqui comigo. Exatamente, gente. Hoje eu venho falar para vocês desse produto aqui que eu utilizei, que é da Casa Pele Mix. Esse é o esfoliante líquido água de arroz. E, gente, eu acho que não é muita novidade para as pessoas que a água de arroz combate muitas coisas que podem prejudicar a nossa pele. Ela combate os radicais livres. O que os radicais livres fazem? Eles são responsáveis, quando eles são em excesso, eles são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele, pelas manchas causadas na pele. Então, assim, a água de arroz tem uma série de benefícios para combater esses radicais livres. Além de ter a ação calmante, ela ajuda a acalmar a pele. Então, assim, a água de arroz não é de hoje que ela é conhecida como benéfica para a pele. Inclusive, quem usa muito a água de arroz são as asiáticas. As asiáticas, elas sempre utilizaram a água de arroz para estar tratando da pele, tonificando a pele. Eu não sei se vocês já repararam, mas as asiáticas, elas costumam ter uma pele bem clarinha, bem limpinha, bem lisinha. Não aparentam tão rápido o envelhecimento da pele. Então, elas sempre utilizaram a água de arroz para estar hidratando, tonificando, acalmando e aí vários, muitos benefícios que a água de arroz traz, tá bom? E esse produto aqui, esse esfoliante aqui, gente, ele contém esse componente, ele contém esse ingrediente que é a água de arroz. Mas não só esse ingrediente. Aqui mesmo eu tenho falando que ele contém... Castanha da Índia, desculpa porque tá meio apagada aqui, gente. Castanha da Índia, rosa mosqueta, pepino, amêndoas e o arroz, ok? E ele, o que ele faz? O esfoliante, ele serve para renovar as células da sua pele. Vamos supor, por exemplo, você quer fazer algum tratamento de pele. Geralmente, se aconselha antes fazer uma esfoliação no rosto, tá? Na sua pele, para você estar fazendo o tratamento. Por quê? A sua pele, ela vai absorver melhor aquele tratamento, porque ele vai fazer uma limpeza profunda, tá? Ele vai limpar até as partes mais profundas da sua pele. E isso vai ajudar com que a sua pele receba melhor aquele tratamento, tá bom? Então, o esfoliante, ele é indispensável na nossa vida. É super importante a gente usar um esfoliante. E esse aqui, gente, me encantou. Eu estou apaixonada por esse esfoliante. A princípio, eu achei que eu não ia gostar tanto, porque eu, diferente de muitas pessoas, tenho uma pele mais seca. A minha pele, ela sempre foi mais seca. Eu sempre tive problema nesse sentido de cuidar da minha pele, no sentido dela ser muito seca. Então, eu sempre tive que hidratar bastante. Quando eu saio do banho, eu sou aquele tipo de pessoa que sai do banho e a pele fica repuxando. Eu tenho que correr e passar o hidratante. E quando eu usei esse produto aqui, por ele conter a água de arroz, né? O arroz, eu fiquei pensando assim, gente, não vai dar muito certo, porque o arroz, ele inibe aquele excesso de oleosidade da pele. Então, o que acontece? Eu vou sentir minha pele mais seca do que o normal. E não! Eu não senti a minha pele mais seca do que o normal. Pelo contrário, depois que eu lavei o meu rosto, eu senti a minha pele sedosa, lisinha, uma pele gostosa, sabe? A gente sente aquela renovação, aquela pele mais renovada, aquela pele mais brilhante, aquela pele mais lisinha, mais gostosa, brilhante no sentido de luminosidade, tá, gente? Não de oleosidade, porque uma coisa é totalmente diferente da outra. Lembrando que ele tem uns grânulozinhos, o que é normal de todo esfoliante. Geralmente, os esfoliantes têm esses grânulozinhos, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais de pertinho, mas assim, não é segredo não, tá? Ele tem uns grânulozinhos, ele tem essa consistência meio gelatinosa e tem os grânulos, tá vendo? Se você observar de pertinho, você vai ver que ele tem uns grãozinhos. Esses grãozinhos, eles são os grãozinhos de arroz, então o que que acontece? Quando você vai aplicar na pele, ele tem assim, ele é um pouquinho durinho, tá? Esses grãos são durinhos, então o que que acontece? Se você esfregar com muita força na sua pele, você pode causar até uma vermelhidão, tá? Na sua pele, então o esfoliante, em geral os esfoliantes, não é recomendado que você faça aqueles movimentos circulares com muita força. Faça os movimentos circulares, mas de uma forma delicada, sabe? Tenha essa sensibilidade com a sua pele, tá? Ela vai agradecer muito depois. Agora, quando a pessoa tem a pele extremamente sensível, eu recomendo que você aplique o esfoliante na pele, não faça esses movimentos circulares, aguarde 5 minutos e depois lava, tá? Porque ele vai limpar também a sua pele em profundidade. Mas, se você gosta de sentir, né, os granuluzinhos, gosta de fazer aquela massagem, faça, mas com delicadeza, com leveza, vai com a mão bem leve, tá? Não esfrega, não vai com muita força. E outra coisa, gente, o esfoliante facial é bom a gente usar mais ou menos duas vezes por semana, se você tiver uma pele oleosa. Se você tiver a pele mais seca e mais sensível como a minha, eu te indico você estar usando uma vez na semana o esfoliante. Mas ele é indispensável, gente, porque a gente coloca tanta coisa no nosso rosto, maquiagem, produtos e assim vai. Então, essa esfoliação uma vez por semana, ela é super importante para estar limpando a sua pele em profundidade, para a sua pele absorver os outros tratamentos de uma forma melhor, tá bom? Então, como em todos os produtos, eu sempre dou a nota, esse aqui não vai ser diferente e a nota dele é 10 mais. 10 mais porque ele me surpreendeu para o lado positivo. Eu achei que minha pele ia sair um pouco seca, mas não, minha pele saiu hidratada, saiu suave, saiu gostosa. Eu apliquei o meu creme de noite depois com suavidade. Foi uma coisa muito gostosa, muito boa. Então, eu acho que a gente merece isso, sabe? É um carinho, sabe? Que a gente pode ter com a gente mesma, sabe? Então, eu gostei bastante desse produto. Eu super recomendo ele. Então, a nota dele é sim, 10 mais com honra ao mérito. Lembrando, gente, que eu adquiri esse produto com a Jane, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o contato da Jane. Vou deixar passando aqui também, tá? O contato da Jane. Esse é o contato do WhatsApp dela. E vou deixar o site também, que é o site Pelemix. www.pelemix.com.br Eu vou deixar passando aqui na sua tela também, assim como vou deixar no box de informações. Lembrando que eu já fiz um outro vídeo falando também sobre os benefícios do arroz, que é a máscara, tá? Uma máscara pra você deixar no rosto e depois de 20 minutos você lavar, é uma máscara de arroz também da linha. Então, eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Se você não viu, você dá uma olhadinha lá naquele vídeo, tá bom? Então, foram essas as informações que eu tinha que passar. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!